Olha só gente, por que que o Java ele aparenta de casa, se você nunca programou, se você nunca programou ou se você programou em outras linguagens que não tenham paradigmas parecidos com o do Java, você se depara com o Java e pá, né, parece que esse negócio é difícil. Por que que acontece isso? Porque galera, diferente de outras linguagens, isso é importante, tá, e aí não é falando que uma é melhor que a outra, não, é diferente mesmo, diferente de outras linguagens, o Java ele vai te exigir que você tenha outros conhecimentos de computação do que simplesmente saber um pouquinho de lógica, um pouquinho de algoritmo e beleza sem o que você sai fazendo. Com o Java isso não vai funcionar, e se você nunca mexeu com o Java, você vai perceber isso um dia você mexer, e se você já mexeu, você já deve ter percebido isso. Não é uma linguagem que você simplesmente senta e sai fazendo, tá bom? Mas vamos entender o por que que isso acontece, tá? Mas olha só gente, isso, essa característica do Java de não ser uma linguagem que você simplesmente senta e sai fazendo, no fim das contas isso é algo bom, e eu não tô falando aqui que as coisas serem mais difíceis, mas elas necessariamente são boas por causa disso. Mas no caso do Java isso é bom, sabe por quê? Olha só, se você pegar um desenvolvedor, ele seja muito bom em Java, tá bom? Então, o que que você já sabe automaticamente sobre essa pessoa? Ah, essa pessoa, ela é muito boa em outras coisas da computação e não apenas em desenvolvimento de software. Ela é muito boa, ou pelo menos ela conhece muito bem ciclos de vida de software, ela conhece minimamente gerenciamento de memória, ela conhece bem estruturas de dados, ela conhece muito bem orientação a objetos, ela conhece muito bem algumas questões de tráfego de dados. Então, essa pessoa, ela tem um conhecimento um pouco mais amplo do que simplesmente sua linguagem. Isso é muito bom, gente, porque profissionais assim são mais valorizados no mercado. E não é só porque eles são bons no Java, é porque eles são bons em computação, porque eles são bons naquilo que eles estão fazendo, que é resolver problema através de software, através de código. Então, é uma linguagem que, de certa forma, ela vai te exigir isso para que você faça bem o seu trabalho. Então, pensa nisso antes de simplesmente falar, poxa, é muito difícil, eu não quero, eu vou fazer outra coisa. Talvez esteja pensando o seguinte, ah, legal, mas aí, poxa, aí demora muito. Aí vai demorar muito para eu, né, realmente ficar bom, para eu sair fazendo as coisas, para eu, né, me ambientar bem na linguagem a ponto de eu ser um bom profissional no mercado. Olha só, gente, tem uma história que eu gosto muito de contar ela, tá? E esse é um vídeo interessante para a gente contar aqui nesse momento. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei na Oracle, trabalhei na Oracle por dois anos e meio, entre os anos de 2017 e 2020, certo? Fui developer advocate lá, foi um lugar fantástico, adorei trabalhar na Oracle, fui para um monte de países, dei um monte de palestras, fiz um monte de coisa legal, lancei meu livro enquanto estava na Oracle, inclusive. E aí o que acontece? Durante o tempo que eu estava lá, eu não participei diretamente dessa iniciativa, tá? Mas eu acompanhei algumas coisas que aconteceram, ouvi de pessoas algumas coisas que aconteceram e foi interessante. A Oracle tinha uma parceria na época com aquela organização que muitos conhecem, que é o Gerando Falcões. E eles fizeram, até onde eu me lembre, uma parte da parceria na época, era um programa que ensinava duas coisas a adolescentes, ali, de uma comunidade carente aqui de São Paulo, que era programação e inglês. E programação, eles escolheram Java, tá? Então, chamaram, pegaram jovens de uma comunidade carente e foram ensinar essas duas coisas, né? Então, programação e Java. E, gente, quando eu falo carente, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era uma galera realmente, numa situação bem difícil, bem difícil mesmo, tá? Coisa que, provavelmente, muitos de nós aqui, talvez tenhamos ouvido falar, se é que eu ouviu falar. Realmente, situações bem difíceis que tinha ali naquele lugar. E o que acontece? Foi um ano de programa, tá? Um ano ali daquela parceria. Depois, se eu não me engano, teve outras parcerias, mas naquela, especificamente, durou ali um ano. Ao final de um ano, vários daqueles jovens que participaram daquele programa, conseguiram um emprego como desenvolvedor Java Junior. E é o seguinte, não é um ano saindo do zero, mas, assim, já tinha computador em casa, tinha acesso, não sei o que, falava inglês, né? É uma pessoa saindo de uma situação bem diferente da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, tá? E, inclusive, uma das pessoas daquele grupo lá foi contratada pela própria Oracle, na época, né? Cheguei a conhecer tudo. Então, assim, será que realmente é tão difícil assim? Sendo que você pega pessoas que não tinham acesso a muitas coisas, que nós todos temos, e uma vez que você, com método, com dedicação, com informação, com recursos, você vai, ensina, a pessoa consegue um emprego? Né? Então, assim, eu sempre, eu sempre, e, assim, quem me acompanha um pouco mais de tempo já deve ter ouvido falar outras vezes essa história. Porque, pra mim, ela é muito icônica nisso. Assim, cara, é difícil mesmo? Ou você que não tá, ou você que tá com preguiça de estudar? Ou você que tá com preguiça de tentar? Ou você que desistiu na primeira, no primeiro erro que você tomou? Primeira vez que não compilou? Ah, é muito difícil esse negócio, eu vou fazer outra coisa. Né? Vou estudar A, B e C. Então, calma, gente. Calma. As coisas, eu costumo dizer, que as coisas que valem a pena, elas realmente tomam uma dedicação sua, um trabalho seu. Mas elas valem a pena. Né? Na vida é assim. Muita coisa na vida é assim. E, nesse caso aqui, não é diferente. Tá bom? Então, esse é um exemplo, né, pra quem pensa, poxa, mas eu, né, vai demorar muito, né? Poxa, até eu aprender essas coisas, pra poder aprender o jogo e tal, vai demorar muito, né? Então, fica com essa história e realmente pense se isso demora muito mesmo pra você, que talvez, né, não sei, mas talvez tenha mais acesso do que aqueles jovens tinham ali naquele projeto, tá? Se esse vídeo foi útil pra você, você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui pra mais conteúdos como esse. Valeu!